Música Sacanagem Lanterna verde do setor 2814 Posso deter os invasores até que a ajuda chegue O assunto do objeto alienígena não pode esperar Descubra o máximo que puder e nos informe Pode me chamar de Hal Olá, caçador de Marte Rendam-se agora Tudo bem, mas primeiro eu quero que você conheça todo mundo Esse é o Vagalume Trouxemos ele conosco porque sabemos que você adora o foguinho Mas o fogo na verdade é minha única fraqueza Ajudaria muito se você parasse de jogar e me ajudasse a controlar o computador principal Mas eu gosto de jogos Aqui Acesso concedido Todos os seus cabelos arrepiaram O melhor, suas sobrancelhas Agradeço o seu veículo se aproximando Estágio inferior descartado Posicionar painéis solares Lógico Deve dar um trabalhão garantir que tudo que ele dirija ou voe se pareça com um morceiro Coringa, detenha o antes que ele chegue aqui Eu vou acabar com ele do jeito antigo Hackearam os sistemas de armamento da torre? Caramba, começou? Começou Uh, anotinha da sua nave, querinha Vamos nos divertir Isso Um joguinho Ah, tá, entendi agora Pessoal, não sei o que a gente tem que fazer exatamente Pela, atira Tem uma setinha azul ali Tem, tem que seguir Eu estou seguindo a setinha azul Eu trouxe uns amigos comigo hoje, Batman Diz, oi, Grandi Oi, Grandi Ai, meu Deus Eu não sei o que é pior Essas coisas me faz a cama com a voz chata do Coringa O que tem pra cá? O que que é esse negocinho aqui? Nossa, eu estou pegando tipo os power-ups, né? É, né? Uou Nem preciso apertar Ah, mas acabou Vamos nessa seta azul aqui Tá Agora é pra cá? Uou Tem uns bagulho aqui O que? Bem, até demais Vamos deixar isso mais interessante O que? O que? Ah Coringa tem sérios problemas Cadê os setinha? Eu não sei quando que eu tenho que ir Só fique dando volta aí na torre Tipo Destruindo as coisas do Coringa Cara, mas tem um troço de mim ali Um míssil Ai, me destruiu Filho da mãe O que isso é meu? Qual? É o meu, um míssil Nossa O que isso é meu, um míssil Opa, seta azul Tem inimigos aqui Temos que destruir os turrets E tem uma bomba Ai, bumbi, troca Destruiu? Destruiu Faltam três turrets Turrets Mais um aqui Eu também tô O que que eu tenho que fazer? Ela tem que pegar a arma Nesses negocinho aqui Que fica voando aqui Nesses negocinho especial Que fica voando aqui Cadê? Isso aqui é defesa Ah Mas tem os de ataque Saquei 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 E tem mais uma bomba Não Tô destruindo Cadê o negocinho verde? Eu não tô vendo nenhum Aqui, achei o vício Peguei Eu venho Destruiu o turrets Faltam dois Peguei outro foguete Peguei Beleza Destruiu o turrets Ah, no que destrói Ele já meio que fica aqui Outro já Mas é só o nó que aparece B, né? Mano, eu tinha pego o foguete O que que aconteceu com o meu foguete? Filho na mãe Eu tenho um foguete Que não aparece B pra mim Mas você tem que ir no lugar certo, amor Você tem que seguir as setinhas Você tem que ir ali Nesses negócios aqui Olha pelo meu ali Aqui, ó Ó Fui Nossa, que piada Horrível O Batman é o ponto fraco O Batman O Batman é sempre o ponto fraco Dos inimigos Aquilo é fortão Au Peraí que eu tô com um míssel aqui Eu vou lançá-lo Eu também tô Mas eu não sei o plano de falar No coringa Cadê o coringa? Cadê o setinho? Tá, tá batendo Acertei Nossa Isso foi uma verdadeira palhaçada Eu tô engraçada Eu tô engraçado Eu tô engraçado Eu tô engraçado, querido Ai, ele acertou eu Acertei de novo Nossa, a minha deu volta A volta não acertou Mas, nossa, sem querer você acertou Os bichinhos estavam vindo me destruir Quer dizer, eles não iam me destruir Ai, eu tô engraçado Ai, eu tô engraçado Ai, eu tô engraçado Ai, eu tô engraçado Ai, ele saiu Vou tacar de novo Ai, tá aqui antes da hora Não contou, não Não contou Cadê eu? Tem mais um míssel aqui Ai, eu tô num míssel Não apertei B pra sair Ai, consegui Falta um coração só Peraí Meu míssel Tanto um coração meu quanto um dele É, agora ele vai Porque eu tô com um míssil aqui Droga, ele me destruiu Mas beleza, eu peguei o míssil e foi Mas eu não consigo encher a tempo Opa! Acho que tenho que usar uma das minhas Super bombas Nossa, mas ele tem tudo Não Não Valeu Você tem algum outro truque? Não Precisava demorar tanto Desculpe, garçom demorou com a conta Vou levar o Robin para o avião Ache um jeito de entrar Vamos precisar de um avião maior Oxe Sua é seu melhor O que é o Robin? Nossa, você, mas acho que dá pra trocar, porque tem mais um. Ah, eu quero que eu sou o Flash, mas acho que dá pra trocar, acho que dá pra ser o Cyborg também. Talvez em momentos específicos a gente precise do Cyborg. A gente tá numa estação espacial, então a nave vira. Tipo, é um ambiente totalmente 3D, cara, nossa. Vamos ficar junto pra tela não ficar muito dividida? Não adianta ela ficar dividida porque tem umas horas... Tem momentos no jogo que a tela fica dividida. Como que eu acerto você, sua porcaria? Assim? Queria que fosse assim? Hihihihi O que exatamente a gente tem que fazer? Tem que destruir alguma coisa. Eu sei disso. Dá pra destruir essas armas deles. Tá vendo essas armonas deles? Estou destruindo um negócio aqui. Ai, minha boboa! Ah, os caras aqui! Ah, você chegou junto comigo. Oi, Bob. Ah, aqui é a escotilha. Acho que é uma escotilha pra gente entrar. Só o Cyborg. Ah, é? Gostava... Matei o Flash, cara. Eu tô Flash? Eu matei o Flash. Você não pode entrar o Flash. Não, mas eu matei o Flash. Cyborg, traje magnético. Puta, mano. Fala isso, cara. Nossa, as espiãs. Vê aí como é que usa ele. Você tem que dar um soco aqui, ó. Quando estiver usando a entragem magnético, segure B próximo de objetos legos magnéticos azuis para interagir com eles. Tá. Tipo... Azul. Isto daqui... Ah, aquele negocinho lá, ó. Onde? Que tá girando ali, ó. Um deles é azul. Ali, ó. Quando estiver próximo, aperte B. Tá, vou esperar aqui. Lembra da parte do próximo. Essa fobada. Isso é. Pera aí. Bem próximo, tipo... B. Ah, apareceu B pra mim. Na hora que é pra apertar. Bate amigo. Mais um negócio ali, azul. É, dá essas piadinhas com bate. Tudo, tudo é, né? Bate amigo, bate, não sei o que mais. Bate trouxa. Bate trouxa, bobe. O que é esses dentes aqui? Curinga, velho. Curinga. 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 Nossa, tô batendo em que não vai bater, eu acho. Eu tô batendo em tudo. Tá difícil bater nessas coisas. Ai, 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 ai. A maquinona aqui vai me matar. Ah, nossa. Oba. Tô só mais um. Boa, mamão. Valeu, você me salvou. Eu sei. Falei seu bumbum. Sim. E agora? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu fui. Ai, daqui é o bicho horroroso. Eu destruí. Nossa, mas eu morri. Pra quê? Às vezes a gente tem que se sacrificar. Sabe como é assim, né? Não sei não, na verdade. E esse cara? Como que eu pego ele? Ele tá... É a única forma. Ahn... Tá, e aqui? Aqui a gente tem que fazer o quê? Nossa, velho. Os caras caem do céu. Velho, por que fica aparecendo o coitado do Flash como um alvo pra mim, velho? Blancada. Ninguém gosta do Flash. Eu gosto do Flash. Eu gosto do Flash também. Ele é legalzinho. Acho que isso tá sério do Flash. O que é isso daqui, ó? Você não tem que fazer alguma coisa com isso daqui? Ok. Não sei onde você tá. Esse negócio tá girando aqui, ó. Eu não consigo quebrar essas daqui. Eu quebrei. Ah, esse é você. Tá girando aqui, ó. Faz ali? É. Ai, tomei o soco na cara. Voltei. Remédio. Vamos ver. Cadê? Eu morri. Eu só tô me matando aqui, velho. Ali, ó. Aquele negócio ali. Olha azul, ó. Ali, com certeza. Faça o favor de chegar lá e fazer o que você tem que fazer. Não aparece pra... Não aparece pra... Não aparece pra... Então, não? Eu tô no B aqui. Eu tô no B aqui. Eu tô no quarto, não. Mas não aparece o B na hora. Geralmente, quando eu tenho alguma ação, aparece o B. Ai, o cara é aqui. Sabe que eu... Oh, Flash, faz alguma coisa, querida mamãe. Hum, acho que não deu. Tem alguma outra coisa? Caramba, hein. Você pode virar o traje de bomba? Veja aí. Opa. Não. É... Usa ele. Você tem que destruir aquilo ali com o traje de bomba. Tá vendo? Você tem que pôr bomba. Ele é brilhante. Ah. É que eu não posso virar, mas você pode usar o traje de bomba. Esse bagulho anda. E aí? Tem que colocar na frente? Atira. Aperta X. O X atira. X é mira e atira. Ah, muito bom. Tem mais um. Tá vindo. Vai passar por você. Nossa, cara. Eu não sabia que esse Borg podia usar os meus trajes. Então, né? Tem mais um. Tá chegando também. Cadê? Que da hora, cara. Explode. Valeu. Foi? Não, tem mais, eu acho. Caramba, tem fim? Tem mais um. Não, não tem fim mesmo. Ai. Será que tipo, não tem fim? Não tem nada a ver? A gente não explodiu? Tem, tem. Eu já explodiu. Ali, ali, ali. Acabou aqui, ó. É, mamô. Você é muito esperto, caramba. Que coisa de você é beijito. Mua. Isso aí. A arma dele contra ele. Eu tinha destruído isso daqui. Ah, os tiozinhos ali em cima atirando, né? Então é assim, seus putos. Pronto, vou matar ele da forma mais dolorosa. Aqui, aqui tem que ser quem? Ai, não sou eu. Vai lá você, senhor ciborgue, porque aqui é tudo ciborgue, né? Quer troje magnético? Pode ser. Vou tentar. Porque sei lá, coisa elétrica, magnético. É. Ai, tô me choca de novo. Ai. Não é? Ops, não tem você. Não. Será que é um flash? Flash? Não. Por que seria um flash? Flash não. E esse aqui? O que é esse traje? Sei lá. É o traje sônico. Ah, tem umas coisinhas aqui pra destruir. Não, não. Não tem nada a ver. Fica de boa. Ah, vamos analisar. Olha, ó. Bagulho dourado ali, ó. Tá brilhando. Bagulho dourado. Muito bem visto. É você? Sim. Você também deve ter, mas eu tenho. Virei eu de novo. Pronto, parou de dar choque. Agora eu acho que você pode mexer... Ah, não. Tem coisa pra montar aqui. Vamos olhar, vamos olhar. Ah, é o flash. Agora é flash. Deixa eu só ler aqui. Alguns objetos de montagem rápida só podem ser construídos por personagens velozes. Como um personagem mais rápido, segure X para mirar em todas as peças necessárias e solte para construir. Eu acho que eu fiquei preso com você. Vem, queres cair com flash? Eu vou. Quero jogar com um personagem diferente. Eu deixo, porque eu fui o protagonista agora. Ai, que da hora de me ter cair com flash, mas... Nossa, o flash foi um dos protagonistas mais bem feitos, velho. Ficou muito bom. O que tá fazendo? Não sei. Peraí, peraí, peraí. Tem que subir aqui, daí aperto X. É isso? É isso. Ah. Nossa, ele é quase tão rápido esse aqui. Uou, que da hora. Não, da hora, da hora, velho. Sensacional. Sensacional demais. Você toma arma? Aparenta. Nossa, a gente... Nossa, a gente faz com... Com... Não, foi todo mundo, na verdade. A gente se lançou... Pra cima da estação. Acabaram os mísseis. Essa coisa deve estar quebrada. Seguro o fornigo, corega. Segure-se o seu fornigo aí. Puxa, conseguimos. Eu nem tava preocupado. Nem um pouquinho. Falei, piada. Tudo bem. Ainda não terminamos. Temos que abrir essa porta. Só abrir a porta. Tudo bem. Ainda não terminamos. É difícil controlar o flash, velho. Ele é muito rápido. Na moral. Tô acabando tudo aqui. Sim. Salvar e continuar? Claro. É... Eu vou continuar com... Vou continuar com o flash um pouco, porque tá divertido. Acabou. Segue a gente aí, baixo e frouxe. Tenta seguir o flash, né? Tá. Ah, legal, legal. Boa, amor. Eu não tinha nem visto isso. Ah, eu vi B ali. Veitei B. Ah, eu vou ter que virar o Batman? Você vai ter. Qual que é o traje? O traje espacial, né? Que tem... O laser. Faz o desenho bonito. Faz o desenho bem bonito, hein? Ah, é. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Velho, ele é muito mala, né? Tem que ficar desenhando essa porcaria. Ele é muito mala. Boa. Ah, você já tá montando. Boa. Tem um negócio ali dentro. O que que é? Ah, vamos ler, vai. O traje especial do Cyborg pode usar células de combustível para voar e alcançar áreas mais altas. Espacial, não especial. Sabe ler? O Cyborg. Mas isso também funciona com o Batman. Por que o Cyborg? É isso aí. Conseguimos combustíveis, porque somos incríveis. Não, somos super incríveis. Qual que é? O... 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 Esse. Para com isso. Para, Cyborg. Por favor. Segura o seu fordinho. Segura. Faz isso. Esse aí de combustível é o Cyborg onde eu estou. Como que eu vou? É com ela? Segura. Ah, que ele sobe. Ele vai ali. Pra baixar. Só aperta bem. Só aperta bem. Ele cancela o voo. Se tem uma forma de controlar melhor que essa, eu ainda não aprendi. Tem que montar alguma coisa aqui? Não. Essas coisas pulando aqui, né? Não, mas aqui... Vamos ver. Como átomo, segura o B para encolher. Tá, mas a gente não tem o átomo. Cadê o Bobbin? Por que eu caí? Não sei. O Bobbin está lá embaixo. Vai caí também. Mas a gente não tem o átomo. A gente não tem o átomo. A gente não tem o átomo. A gente não tem o flash. Não tem o flash. Sabe? Veja quando o flash serve pra alguma coisa. Oi? O que é? Dá licença. Dá licença, né? O que é? Dá licença. É o ciborgue. É o ciborgue. Mas é algum traje do ciborgue específico. Não. O que é? Não sei se você saísse desde trás. Ficava mais fácil de ver ou não? Acabou o combustível. Jesus apaga a luz, viu? Parece que você está fazendo alguma coisa. Não, não está não. Quem trocou o meu negócio do nada? É aqui em cima mesmo. O que é que a gente está mosqueando, amor? Ah, sorry. Porta azul ali, gigante. É que o átomo anda um negocinho roxo do lado. Peraí. Deixa eu virar meu traje aqui. Ai, acabou o combustível. Ah, mas tem que ir perto. Tem problema. Não, traje solar. Qual que é o traje solar? Esse aqui. Não é esse? Ah, esse é um objeto azul magnético? Será? Ah, espere que eu caí no buraco. Peraí, está subindo. Ué, porque ele mudou de coisa? Haha, trocou de roupa. Feira da pãe. Não, ele está com a roupa, mas não sei porque eles não estão voando. Tem que usar o traje coisa lá. Traje magnético. Ele não troca? Troca, só se você apertar o B. Ah... Pronto, abriu aqui. Vamos. E aí? Tem que tentar os dois aqui, né? Os três. É como ele salve, coitado. Não, 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 não. Fica aí. Fica aí você pisando. Eu vou... Fica aí, pisa, pisa aí, pisa, pisa. Ai, meu Deus. Não é isso. Viu? Ele não muda de vez em quando. Quando a gente quer que ele... Eu acho que ele vai... Isso. Aí, ele vai subir rápido. Lapueta. Ele está com foguinho ali, e agora? Tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer. Tinha mais alguma coisa pra cá? Ele não é tão rápido assim que ele não consegue? Ali, ó. Do outro lado também tem. Mano. Mano. Você consegue vir pra cá? Vem pra cá voando, fazendo favor. Tem. Dali dava pra você ir também, né? Mas tudo bem. Pera, deixa eu trocar aqui. Nossa, mas tipo... Eu acabei de colocar combustível? Acabou? Acaba muito rápido. É um pé no saco. Incabei. Incabei. Nossa, o catacomba cabe a cabeça. É ali, ó. Isso. Ih, tem coisa pro super-homem. Daorão. Vai passar um B aqui pra mim. Isso. Vá lá. Faz lá, era pro ciborgue mesmo. Traje... Bagulhento dele. Tio, eu dou conta dos carinhas. Vai, vai. Ah, acho que você não dá conta não. Eu matei a carinha, mas morri. Mas matei. Vira. Tô virando o meu negócio. Não tá indo aqui não. Eu também. Não? Deixa eu tentar. Tem que ser um personagem forte. Mas eu sou muito forte. Eu sou esse parque. Por que que eu venho? Porque você tava fazendo errado, rapaz. Tava fazendo errado. Não tá fazendo errado. Vê flash. Eu quero... Eu quero dar um tapa na bundinha do flash. Deixa eu ajudar o flash ali, velho. É... Isso aqui é pra quem? Isso daqui é pro... Super-homem. Ih, esse bagulho... Ah, matou eu. Isso daqui a gente tem que explodir. E eu acho que é com esse traje bomba. Vamos ver. Ah... Eu acho. Deve ser. É coisa prática. Que brilha. É a coisa que tem esses brilhinhos aí. É. Só é. Ah... Isso aqui é pra montar? Não aparenta. Porque abre mais isso. Tem um ali que não quebrou ainda. Ah, então é. Só é isso mesmo. A gente tem que desativar esse negócio aqui pra abrir a porta de vez. Agora é? Agora sim. Ah... O que que vai ser? Coisa complexa. Nossa, tá complexo agora, hein? Hum... Tá funcionando. A cabeça que tava... Alguém tá fazendo alguma coisa. O que que o flash tá fazendo ali? É você, mamãe. Flexão? Eita. Tá, né? Certeza que é o... Que é o Batman ou o jogo? Vá lá com os... Com o coiso. Porque eu acho que você tem que segurar aquelas pecinhas azuis ali, ó. Qual? Como que eu seguro isso aqui? Com o traje sônico. Traje... Sônico não. Com o traje magnético. Não é? Vamo... Vamo ler o que que ele tá falando aqui. Apenas personagens, mas tá. Rápidos... Ai, o que você tá fazendo em mim? Tá fazendo... Não dá suficiente para usar esteiros rolantes grandes. Eu já... 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 Já entendi o que que ele quer dizer. Mas por que que apareceu a sua foto? Acho que é porque não pode ser você, no caso. Não pode ser o Cyborg. Porque o Cyborg vai ter que fazer outra função ali. É melhor. A hora de fazer um pouco de exercício. Bom trabalho, Flash. Boiei. Ou não. Sei lá. Eu vi que apareceu a minha foto, mas não sei por que. Era para ter aparecido o Flash. Ah, apareceu a sua foto na hora que eu me aproxinei. Era para ter aparecido o Flash. Ah... Interessante. Ah... Eu batei uma mídia e salvou a gente. Foi útil uma vez. Ah, na verdade ele tá sendo bem útil. Tá. Hihihi. 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 Uhuuu. Conseguimos liberar o espaço. É isso aí, cara. Finalmente, né? E bom, gente. Hihihi. Terminamos mais uma fase aqui de Lego Batman. Provavelmente esse episódio já ficou em duas partes, né? Ou mais. É. Porque... Como se vocês puderem ver a fase era gigantesca. E é isso aí, galera. Muito obrigado para quem assistiu, para quem acompanhou até aqui. Um grande abraço para todos vocês. Não esqueçam de deixar o like bonito. E até o próximo vídeo. Nossa, eu nem vi o Adão West nessa fase. Eu não vi o Adão West. Falou, pessoal. Fui. Um grande beijo, galera. Não esqueça do seu like aí no vídeo. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.